a paz de deus a todos tudo bem com vocês pessoal espero que todos estejam bem a nossa aula de hoje é essa belezura tá rosas com melancia tá bom já tô aqui separando as minhas cores que eu sempre esqueço já separei aqui tá para a gente pintar aí essa belezura tá bom pessoal chegando aí é gente essa é a aula de número 5 tá bom da apostila de rosas com frutas né gente já tá vai pintar ela toda em nome de jesus a gente vai pintar todas elas tá vamos lá ó eu já vou fazer aqui uma base já vou fazer aqui uma base porque porque eu não quero deixar eu botar minha água aqui para mim tomar que eu tô um pouco gripado ó para que ela não fique voando gente então a gente vai fazer um arrematezinho aqui tá com uma cor escura essa base gente essa projeção de base né para o elemento não ficar flutuando a gente usa sépia costuma usar terra queimada é rústico cores escura tá bom cores bem escuras ó pega um pincel número 12 ou número 14 tinta na ponta do pincel tá ó e eu venho aqui ó marco logo aonde eu quero passar o meu traço e eu venho já venho passando aqui perto do elemento e antes que isso seque ó eu já vou fazendo esse vai vem esse zigue-zague ó na horizontal para essumar gente para não ficar marcação tá e eu venho continuo pego tinta quando eu venho com a carga de tinta eu venho embaixo aqui do tecido ó e já vou essumando tá vendo aí é que fica mais escuro embaixo do elemento e vai clareando entenderam curtam aí gente compartilha bastante aí nos grupos de pintura do do face tá joga aí nos grupos de pintura quem puder ó vamos parar aqui o arremate né aqui ó vou essumando forte sim gente deixa eu tirar só uma dúvida aqui uma seguidora minha perguntou professor como o senhor faz para que o tecido fique fixo e não ande gente a gente passa na tábua essa cola ó eu passo na tábua ó ela tá colando ó tá vendo cola permanente ó e espera secar tá depois fixa o pano ele fica assim bem retinho outra outra coisa aqui rapidinho para gente já voltar a nossa aulinha tá não vamos perder tempo com a nossa aula sabe que a minha aula é bem explícita né bem legal essa é a aula número 5 da apostila de janeiro de 2024 ó ontem pintamos esse aqui só mostrar as belezura aqui rapidinho olha que lindo perdeu essa aula corre lá no meu canal no youtube tá o nome do canal é pintando com alegria pintamos essa deixa eu só mostrar aqui rapidinho e essa aqui também e já tá lá também no canal se você perdeu quem ou quem adquirir a apostila pintando agora né pode tá revendo a aula hora que quiser ó pintamos essa aqui também não foi pessoal e pintamos essa belezura aqui esse guardanapo lindo também tá lá no meu canal tá perdeu aula vai assistir lá no canal pintando com alegria todo dia tem aula lá então todo dia você dá uma passadinha lá o pessoal aí que gosta realmente de pintura tá bom que quer aprender né gente porque aqui você vai aprender de verdade e a apostila que eu não mostrei a vocês agora é essa aqui ó tá deixa eu mostrar ela assim ó a gente tá pintando esse gráfico aqui aula número 5 totalmente gratuita aula tá ó pintamos esse ontem são 10 gente é 10 belezura esse antes de ontem rosa com cereja rosa com maçã né ó rosa com uva aí vem rosa com uva e berigela isso a gente vai pintar amanhã todo dia uma aula gente então não tem como você não aprender né gente ó rosa com maçã rosa com caju rosa com morango rosa com banana tá bom são 10 custa apenas 10 reais gente tá vou deixar aqui o zap no zap quem quiser chama aí no zap dá para você pegar todas as aulas as aulas estão gravada lá no meu canal então você não vai perder uma aula e vamos agora voltar aqui a nossa belezura feito essa base falta o que para onde a gente vai a gente vai agora fazer um essumado né ó um essumado na parte de cima o essumado gente é o fundo da pintura tá bom é o fundo da minha pintura eu vou fazer ele deixa eu pegar aqui uma cor clarinha porque porque a melancia é bem vermelha então se aqui é uma cor quente por exemplo maçã que é vermelha uma coisa laranja então você coloca uma cor fria aqui para contrastar tá eu vou pegar aqui um verdinho azulzinho uma cozinha que seja fria ó peguei aqui um azulzinho ou verde bebê ou azul verde glacial e eu venho gente ó fazer aqui tá vendo para contrastar a cor quente com a cor fria faça aqui um essumado venho aqui ó com esse verdinho é um glacial é bem calminho ele eu amo esse verde dou aquela essumada entre os elementos ó essumando assim circulando pincelada circular perceba que eu vou dando pincelada circulares obrigado gente deus abençoe tá fazer a folhinha vou fazer uma folhinha com verde oliva eu gosto muito do verde oliva é o mais usado na pintura pego aqui o pincel número 12 da condo né e preencho preenchendo com verde oliva ó outra folhinha diferente né gente que a gente vai trabalhar essa aqui a gente usa primeiro uma camada da para preencher e faz o degradê nela o que é o degradê a gente vai usar tom sobre tom toma a sorte em cima dela ó preencho logo todas as três folhinhas boa noite pessoal tão gostando gente dessa rajada de aula né gente aula todo dia todo dia então se você gosta de pintura quer aprender tá nunca pintou mas vai pintar gente vai aprender sim eu vou explicando aqui com calma devagarzinho pega seus pincéis compra umas tintas começa dá o primeiro passo tá você vai pintar em nome de jesus e eu podendo ajudar tô aqui pra ajudar tem aula todo dia hoje teve três aulas aqui na página três aulas lá no meu canal tá bom gente ó verde pântano presta atenção aqui pessoal que tá iniciando usei o verde oliva eu vou fazer o degradê o que é que eu preciso um verde acima né do verde do verde oliva então eu peguei aqui o verde tá o verde pântano ó e eu venho que ele é bem escuro abro ela no meio jogo para um lado venho fazer ó do outro lado contorno excesso para dentro tá vendo venho com verde mais escuro ó abri aqui no meio joguei para cima venho aqui de cima contorno até embaixo e esse excesso varre para dentro ó folhinha contorno puxei agora venho do outro lado do outro lado de cima para baixo agora a gente vai para a luz limpo meu pincel sempre lava o pincel quando você for trocar de tinta peguei o branco ó peguei o branquinho tinta na ponta do pincel olha a posição ó ponta eu estou descendo com a ponta do pincel e venho aqui ó no meio excesso eu vou varrer agora sentido ao contrário ó fazendo contraste com a sombra né ó e agora eu venho desse lado tá vendo tá vendo fazendo oposição a minha sombra tá desse lado a luz tá do outro lado tinta na ponta eu venho e puxo e vou varrer ó joguei para dentro é muito importante essa jogadinha para dentro ó varre e joga o excesso ó para dentro ó joga vai jogando para dentro obrigado gente Deus abençoe mas tem que começar gente eu comecei também aí eu ia mostrar a pintura a mãe e a mãe é muito sincera aí eu ia mostrar tão alegre rapaz mostrar a ela aí eu dizia mãe olha o que a senhora achou ela dizia meu filho como tá feia essa pintura aí eu ia fazia outra e eu fui me desafiando sozinho gente eu aprendi sozinho a pintar gente não tinha internet na época a gente comprava uma apostila né aquelas na livraria no mercado que vendia e ia praticando sozinho então manda aqui uma água para a gente já continuar hoje tem a maior facilidade que tem a internet tem aulas de vários professores né tem minhas tem de outros aí então hoje tá fácil essa ontem a gente fez uma flor é com a cor estranha hoje eu vou fazer com outra cor estranha eu quero uma cor calma gente eu vou pegar flor de malva ou pode ser um lilás obrigado gente Deus abençoe vamos fazer ela calminha né vamos deixar a personalidade para melancia deixar a melancia bem vermelhona então a gente tem de se ligar gente nesse contraste nesse balanço se a melancia é muito forte porque é vermelhona vamos deixar a flor mais calma um pouquinho então eu venho aqui ó já vou preencher ela aqui toda ela tá só lambanda né ó só um pedaço dela amostra que ela tá por trás da melancia ó preencho aqui ó gente tudo que tá tudo eu não boto o amarelo porque já tem ela vermelha quente ela quente fica muito muito formação visual mas fica lindo também ela amarela vamos pintar uma amanhã amarela tá bom ó pego já com o mesmo pituá só limpei ele no pano já pego aqui a cor amora perceba que é um tom a sorte ó vamos lá deixa eu mostrar aqui como é que eu faço a combinação de das cores ó peguei esse tom mas calmo flor de malva peguei o amora que é um tom acima pra mim fazer a minha sombra né dá aquela profundidade ó venho aqui tá vendo ó não vai dando profundidade com o próprio pituá porque é que eu quero deixar a boca mais arredo ó perdão gente eu tô um pouco gripado ó olha aí e fiz esse essumado na boca tá bom deixa eu tomar água aqui gente pra ver se melhora ai Deus misericórdia Jesus vamos continuar vamos servir em nome do seu Jesus ó pego aqui a mesma sombra tá ou amora e vou vir aqui ó embaixo porque aqui tem sombra gente porque tá por baixo da melancia entenderam e eu venho passo ó em volta do copo e vou dando aquela leve essumada porque eu tenho ó embaixo das linhas sempre vai ter sombra gente embaixo de linha sempre tem sombra então eu venho abaixo dessas linhas tá abaixo da linha do copo abaixo aqui da linha da boca ó embaixo dessas linhas e marco tudo isso tá vendo ó já marcando aqui ó e passo depois varrendo tá tirando esse excesso deixando bem organizado pra receber a luz amém gente agora vamos fazer a nossa luz pego um pincel menor número 12 ou número 10 e vou com branquinho também ó ponta do pincel eu começo aqui de baixo faça essa primeira pétala excesso para dentro quando eu faço uma pétala de um lado eu venho para o outro lado ó faço outra do outro lado não vou passar aqui embaixo porque isso está por baixo da melancia pego tinta do lado venho aqui ó puxo puxei o pezinho dela jogo o excesso para dentro tá vendo vou agora para a boca o copo sempre fica por último ó uma de um lado jogo o excesso uma desse outro lado puxei o excesso venho aqui no meio contornei para um lado contornei para o outro não chega embaixo gente ó tá vendo excesso tira para dentro ó vem varrendo ó o excesso para dentro tinta na ponta eu faço os cortes daqui da boca um dois esse eu só vou botar dois e agora sim eu já vou descer para o copo ó uma vírgula duas vírgulas com o excesso eu já desço um pouquinho aqui no copo ó sempre varrendo aí esses excesso uma duas varrendo o excesso esquinha do branquinho eu já boto aqui ó na boca dela gente olha aí a nossa rosa gostaram ficou calminha perceberam agora vamos ver porque eu falei que ela ficou calma porque olha agora a cor que vem né vamos lá vermelho tomate ou vermelho escarlate vocês entenderam gente essa questão de contraste de cores porque agora ó ó agora ó ó a cor que vai chamar atenção é essa agora né ó que é o vermelho da melancia então a gente tem de balancear gente porque quando a gente tá iniciando a gente só acha que é bonito se a gente colocar cor e sorte magenta vermelho vermelho fluorescente amarelo fluorescente tudo na mesma pintura e isso acaba virando uma briga visual tá ninguém sabe qual que vai roubar a cena então eu venho ó vou preenchendo toda a melancia melancia com vermelho tomate ou vermelho escarlate gente essa é a postila de rosas com melancia tá ela custa 10 reais ó o zap aqui tá vem 10 gráfico você recebe ela na mesma hora pelo zap ou no seu e-mail tá já vai no tamanho real pra você pintar então chama aí no zap gente quem quiser adquirir o pessoal aqui ainda não adquiriu tá tendo aula todo dia dessa postila essa é a quinta aula dela quinta aula e você aí perdendo perdendo não porque qualquer pessoa também pode assistir tá gente não é obrigado comprar não tá tô brincando qualquer pessoa pode assistir né que às vezes nem todo mundo pode comprar olha aí ó e agora essa parte da melancia que vocês lembram se ela é mais clara ou mais escura e aí vocês lembram ela é o que mais clara né gente então antes que essa esse vermelho seque perceba que eu deixei aqui só um pouquinho esfumado ó eu não desci com vermelho até embaixo porque porque aqui professor quando a gente chupa melancia essa parte aqui ó né ó ela é mais clara aquela parte que a gente não gosta né que é perto da casca então eu venho com o branquinho antes que o vermelho seque pra não dar diferença de tom e eu vou e sumando ó eu vou e sumando até que unir o branco com o vermelho e vai unir esse branco com o vermelho vai a gente vai passando ó varrendo até sumir a marcação tá vendo olha aí já tá dando cara de melancia né gente já tá ficando a nossa belezura e em cima gente a parte de cima da melancia é o que? essa parte mais doce é o que mais? escura né se é mais escura a gente tem que fazer o que? subir um tom subir um tom então qual a cor que sobe um tom do vermelho? a cor púrpura ó um tom acima então eu pego aqui o púrpura e vou na parte de cima dela dar o meu acabamento ó tinta na ponta pra não ficar relevo e vou também unindo o púrpura com o vermelho ó ó sempre varrendo olha aí entenderam? tá vendo o contraste? aquilo que eu falei de contraste é uma cor forte cor mais calma deu aquela equilibrada boa né gente? agora vamos logo para a casca a casca gente a gente vai usar um verde mais claro também ó verde folha misericórdia que tinta dura de abrir verdinho folha gente gente não esquece de ir lá no meu canal pintando com alegria no meu instagram também gente me segue vocês tem instagram pessoal se tiver o meu instagram pintando com alegria também tá? quem quer acompanhar mais do meu dia a dia da minha rotina ó tá vendo? verde folha olha aqui é o que? a base né? que é a primeira cor que a gente passa olha aí vamos pegar agora esquinha do branco novamente esquinha do branco na ponta do pincel essa parte da casca a gente apaga um pouco dessa linha ela também é mais clara em cima né? então você vem com a esquinha do branco ó dando uma apagada na parte de cima e na parte de baixo a gente vem fazendo o que? escurecendo é isso? então eu pego um verde mais escuro eu vou pegar aqui verde pinheiro tá? ó ó verdinho pinheiro pra fazer o degradê ó ó ó tá vendo aí entenderam essa questão de degradê de cores? essa mistura de tons essa mistura de tons e vou unir sempre unindo aí os tons vou limpar aqui o meu pincel ó se ele não uniu bem limpa o pincel você vem com o pincel seco tá? tá? e dá mais uma equilibrada dá uma limpada olha aí que lindo pra fazer o as sementes gente é simples cada um tem a sua técnica eu faço assim eu pego o preto vou ensinar a minha técnica eu sempre tento descomplicar aí para vocês ó lateral do pincel lateral do pincel toquei puxei pra baixo toquei puxei pra baixo toquei puxei pra baixo apertei puxei pra baixo cuidado pra não puxar demais não ficar muito bicudo puxei para baixo e eu facilito a minha vida assim ó aperto puxo um biquinho aperto puxo um biquinho aperto puxo um biquinho e descompliquei aí a minha vida nas sementes pega um pincel filete gente pincel zero zero pincel filete pincel bem pequenininho que eu não estou encontrando ele aqui eu vou pegar esse aqui mesmo uma isquinha do branquinho calma aí gente saiu agora não que eu tenho muita coisa e aí você vem ó de um lado coloca um ponto de luz em todas essas sementes você coloca um pontinho de luz ó que belezura e agora calma aí gente vou pegar pincelzinho número 10 número 12 verde oliva aqui gente ficou muito vago ó essa lateral dela o que a gente faz usa a criatividade peguei aqui tinta de um lado o lado fica para cima e eu venho uma duas três e venho mais uma puxo mais outra calma aí venho aqui também ó esses espaços para um lado para o outro jogo lá em cima pego mais tintas vem um dois um e dois joguei ali já deu mais preenchimento mais né entenderam porque eu fiz isso e agora e agora o que o senhor vai fazer gente a gente tem que fazer o arremate gente no pezinho delas fazer aquele arremate pego aqui o pincel tinta branca ó tinta branca já vai dando outra vida né gente quem não adquiriu ainda essa belezura dessa apostila não perde tempo ó zap tá aí amanhã tem mais aulão dela tá gente custa só dez reais a apostila completa ó o zap adiciona aí que eu vou já te responder tá bom ó uma vou aqui bem no pezinho mesmo para arrematar né como se fosse um acabamento duas três quatro uma duas três e 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 quatro batidinha com excesso batidinha com excesso olha a vida não preencheu aqui o espaço preencheu né ó venho aqui ó tá vendo aqui o pezinho falho venho bem aqui ó uma duas três e quatro uma duas três e quatro uma duas três e quatro excesso batidinha olha a vida gente olha a vida gente que esse simples miozote dá nessa pintura uma duas três e quatro olha aí gente deu outra vida agora cabo do pincel amarelo limão envio de imediato tá gente por e-mail ou pelo zap em pdf já no tamanho certo tá então você só pegou e imprimiu já no tamanho da folha de papel a quatro dessa folha normal o risco já sai desse tamanho aqui olha aí gostaram quem perdeu alguma aula já seja a quinta aula tá tá lá no meu canal disponível totalmente gratuito pintando com alegria o meu canal tá bom gostaram da aula não esqueça de orar Deus por mim apresentar a minha família tá bom em suas orações Deus abençoe a todos gente fiquem na paz de Deus